Eu vou caminhar Sozinha pela areia junto ao mar Até poder ouvir de novo o som da tua voz Eu vou ouvindo o som das águas Que se quebram beira-mar Com Jesus à minha frente Tudo posso alcançar E na areia vou lembrando A menina sonha Passo a passo com cuidado Pro castelo não quebrar Mas hoje eu sei que se um dia Meu castelo se partir Vou continuar andando Vou tentar reconstruir Devo acreditar Das minhas forças pra lutar Meus castelos sobre a rocha Eu vou edificar E se andar for pouco pra tentar O meu Deus dá asas pra voar Vou elevar a minha voz Pra te exaltar E por amor a ti Cantar Quando Deus estende as suas mãos E me ajuda a caminhar Tua palavra me conforta E me faz acreditar Quando o Senhor é o meu guia Eu sei que nada faltará A ti dedico os meus dias A ti eu sempre vou louvar Devo acreditar Nas minhas forças pra lutar Meus castelos sobre a rocha Eu vou edificar E se andar for pouco pra tentar O meu Deus dá asas pra voar Vou elevar a minha voz Pra te exaltar E por amor a ti Cantar E por amor a ti Cantar E por amor a ti E por amor a ti твоi